Oi, pessoal! Hoje eu tô aqui jogando esse super jogo das cabeças. Eu lembro que antes eu jogava esse jogo, eu tinha medo dessas cabeças. Ele tem cara de um palhaço, assassino. Mas eu vou sair correndo delas e elas não vão me pegar. E eu lembro que quando eu tinha acabado de conhecer esse jogo, eu ficava morrendo de medo. Daí, tipo, eu ficava... Ai, eu não vou descer ali, porque se tirar as cabeças, vão me matar! Daí eu ficava ali morrendo de medo dessas cabeças. Hoje, no caso, eu só tenho... Eu começo a ficar irritada com o negócio. A gente espera um pouco, pra sair dali. A gente sai correndo pra cá! Agora essa parte aqui é legal. É um olé! Toma! Ih! Ih! Foi, 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 foi! Sai fora a cabeça, loucas! Opa! Foi meio pro! Tá, eu não sei entrar. Foi! O problema é que às vezes buga pra poder entrar no negócio, mas tá tudo bem. Sai fora, cabeça feia. Sua cabeça... Sua... Ai, caramba! Olha aqui, ó. Pá, 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 pá. Tô, a cabeça ali retardada, nem me viu passar por ela, mas tá, né? Agora a gente vem aqui e pega o quê? Meu check pointzinho, que é importante. Assim, eu queria jogar com a minha amiga, Nicole. O jogo que a gente ia começar de jogar, só que a menina não... Não entrou no jogo? Menina, ó, só, tipo... É que a minha mãe tinha que liberar espaço pra poder, né? Poder jogar o negócio. Só que daí o que que acontece? A minha mãe demorou pouco, daí a Nicole resolveu sair do jogo. Literalmente. A avó, tipo... A gente tinha combinado de jogar aquele jogo e ela saiu do jogo. Fica na verdade. Isso é a vida, né? Porque eles vão sair do jogo e daí não dá pra jogar aquele jogo com ela. Agora estágio 3. Daí o problema é que esse jogo aqui... Agora o Roblox lá com uma regra muito triste, decepcionante, que tem jogos pra mais de 9 anos. Só que a minha amiga, quando ela baixou o Roblox, ela tinha, tipo, menos de 9 anos. Ou ela botou que tinha menos de 9 anos, sei lá. Daí meio que o que que acontece? Ela não pode jogar esses jogos. Daí complica. Entendeu? Porque daí ela não pode jogar esses jogos. E daí, que nem esse daqui. Eu tenho medo, tipo, ela tá online e eu tô jogando esse jogo aqui, sendo que se eu tivesse jogando outro jogo... Não, eu não tenho medo, mas eu, tipo, fico... Caramba! Fico, tipo, eu quero jogar com ela. Porque vai ser muito mais legal um vídeo jogar com a minha amiga, né? Por favor. Daí o que que eu falo? Só que daí meio... O problema é que essa fase aqui, cara, ela é muito confusa. Então eu lembro que eu e a Nicole, a gente ficava, tipo... Opa, é pra cá? Não, é pra cá. A gente chegou uma vez, deu, tipo, 3 voltas ao mapa inteiro. 3 volt... Tô fazendo a porcaria do mapa inteiro. E agora, essa fase aqui é muito louca. Ih, caramba! Eita! Eita! Eita, pera! Ixi! Eu quero uma moeda, ué! Vai! Obrigada, meu cara. Obrigada. Eu me espero próximo. Pá! Pá! Eu tenho uma rodada, ele nem me envio. Ih! Super cabelo. Que bom que ela não anda. Tipo, essa fase aqui, elas... Só... Só servem pra dar medo que elas... Não, elas ficam ali paradas. Elas estão ali, daí a gente vem pra esse lado, né? Agora o plano vai ser se uma cabeça estiver ali, a gente vai acabar se estiver na caminhada. Daí já era. Daí a pessoa tem que sair do server e entrar ali. Tá tudo bem. Tá um checkpoint, né? Que se não, depois... Renasço lá na última fase e... Depois eu fico... Ai, eu renasço na última fase. Se a culpa foi toda minha, né? Mas vamos lá. Caminhando, caminhãozinho, caminhando, pulando. Vai sair tudo bugado, mas é a vida. Vamos lá. Tô, não, não, não. Eita! Já era. Ha, ha. Não, não, não. Pra cá. Foi. Foi muito pró. Confia. Eu nunca caí uma vez ali no negócio, tá bom, gente? Eu sou muito... Eu sou tão pró que eu fui de primeira. Passei ali de primeira. Eu não morri nenhuma vez nesse jogo. Pra vocês terem uma noção. Confia. Agora vamos para esse estágio aqui que eu esqueci. É essa fase aqui. Ah, cara. A Nicole. Ela não saía dessa fase. É sério. Eu, tipo... Eu tava ali na minha paz, né? Tipo... Tentando passar. A Nicole, ela não conseguia passar. Ela não tava conseguindo. Eu ficava ali, tipo... Nicole, vem. Vai, Nicole. Ela tava super irritada. Só que, tipo... Ela tinha me ensinado como jogar esse jogo, né? Daí meio que eu tinha aprendido. E eu fiquei, tipo... Eu amo esse jogo. Só que, enquanto isso, ela tava, tipo... Eu não consigo passar dessa fase. Só que ela não conseguia passar mesmo dessa fase. Então, tipo... Ela... Ficava... Ali... Tentando desviar dos negócios. Essa cola sempre morria. Porque como pra ela é mais difícil ficar jogando o pessoal, é mais complicado. Porque é uma tela menor, né? Daí ficou complicado. Não, acaba de morrer pra ir. Agora que eu me lembro. Na cara gigante do bicho. Daí ela ficava ali, tipo... Não tô conseguindo passar. Mas que eu tenho que coçar uma pedra. Pronto. E... Por essa, né? E tá. E... Vai, filho. Ligado. Estágio 6. Tem que encontrar. Tá bom. Aqui tá com pouca bateria, só que... Né? Vou... Quando chegar, acho que em 2% eu... Vou acabar o vídeo. Mas tem quase que tem a demora. Mas é pra cá? É pra... Não. É pra lá. É pra lá. É pra cá. É pra cá. Daí a gente vai pra cá. E... Ai! Suas cabeça feia. Gostou de me sustar. Eita caramba. Eita caramba. Eita caramba. Eita caramba. Meu Deus. Só foge. Só foge. Apenas isso que eu digo. Passa. Passa, meu filho. Passa. Vai, 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 vai. Tum, 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 tum. Pá. Não! O bicho feio. Feio! 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 O bicho. o que é isso? o que era aquilo? tá né? só vamos está de certo ah você me faz favorita eu morri por essa cara gente eu só não entro com a nicole porque tipo ela é a tupeiros é porque meio que vai ficar estranho e tipo está quase acabando a bateria então daqui a pouco eu vou acabar o vídeo já nem vai dar para jogar com ela direito então né não tem mais o que fazer e vamos pulando pá 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 eita pá 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 ee não posso pegar a estrela? segura feio vai me deixar pegar a estrela pá toma ali pá feio chato não vai me deixar passar ah passei ah vai vai claro pá foi pá foi ó ai caramba calma tá acabando a bateria então tchau 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 e aí